Abertura Que as bênçãos do Altíssimo derramem-se sobre nós, iluminando-nos, inspirando-nos, instruindo-nos, hoje e sempre. Em palestra àqueles que o seguiam, Jesus os convidou que abandonassem suas angústias, suas aflições, e tomassem do seu jugo. Porque Jesus era manso e humilde de coração, e o jugo que ele oferecia àqueles indivíduos era suave e era leve. Do que Jesus estava falando? Que jugo é esse que ele estava oferecendo àqueles indivíduos? Que troca foi essa proposta para que abandonassem suas aflições e dores e tomassem aquelas que o Cristo lhes oferecia. Todos nós carregamos a nossa cruz. E sabemos o quanto a nossa cruz é pesada. Sabemos o esforço que a nossa cruz exige de cada um de nós para que perseveramos na marcha. Todavia, o que se nos passa desapercebido é que muita carga da cruz que estamos carregando é desnecessária e foi acrescentada de forma inconsciente por nós mesmos em função de escolhas, ações e atitudes equivocadas em algum momento. Nós vamos agregando pesos além daqueles que seriam desnecessários. Jesus convida-nos a desfazermos desta carga extra e a acatarmos a carga que ele nos oferece. Que carga está sendo oferecida a Jesus? Simplesmente a carga relativa ao cumprimento da vontade do Pai. Só isso. Que como filhos cumpramos a vontade do Pai. O Cristo, enquanto caminhou entre nós, reiteradamente atestou que tudo o que fazia, fazia pela vontade do Pai. Que tudo o que falava, falava por ouvir do Pai. Que tudo o que pregava, aprendido a partir do Pai. Caminhava e vivia segundo a vontade do Pai. E o Pai é misericordioso. O Pai é um Pai de amor, de doçura. Que acima de tudo quer a salvação do ímpio. E o que o Pai pede a cada um de nós, seus filhos, são duas posturas muito simples. Obediência e resignação. O julgo leve começa no capítulo 6, Cristo Consolador. Mas a obediência e a resignação estão no capítulo 9. Bem-aventurados os aflitos. Porque estamos sofrendo pelas aflições dos nossos erros. Para livrar-nos dessas aflições, precisamos de uma mudança de postura. Uma mudança de atitude. Abandonemos a atitude do filho rebelde. Justamente porque é rebelde. É o filho que acaba sofrendo as sanções da vontade do Pai. Para tomarmos da obediência e da resignação. Esclarece-nos, os mentores, que obediência é consentimento da razão. Resignação é consentimento do coração. Portanto, são virtudes ativas e virtudes que exigem uma mudança de posição. Ser obediente não implica em baixarmos a cabeça e dizermos amém a tudo. Implica numa atitude lúcida, consciente, inteligente, racional, de distinguirmos a verdade da impostura. O bem do mal, o certo do errado. E no atributo da nossa inteligência, identificando o bem, a verdade e aquilo que é útil e certo, darmos cumprimento a estas ações, a estes deveres. Daí a obediência exigir um consentimento da razão. A minha razão vai entender que tal postura, que tal ação, que tal comportamento é de acordo com a vontade do Pai. Tal atitude é verdadeira perante a vontade do Pai. Tal atitude é acertada perante a vontade do Pai. E porque este comportamento é verdadeiro, é acertado, é útil, é este comportamento que eu vou pôr em prática. Mas, que baliza temos nós para definirmos que um comportamento, uma atitude, está em correspondência com a vontade do Pai? O livro dos Espíritos, nos ensina que a lei de Deus está gravada em nós. A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Todos nós, como filhos de Deus, estamos perfeitamente aptos a identificar a vontade do Pai. Quando houver dúvida, a vontade do Pai, ela tem que passar por apenas duas peneiras. A peneira da universalidade e a peneira da transparência. Se passar pela peneira da universalidade e da transparência, é a vontade de Deus. O que que é a peneira da universalidade? É aquela que é exatamente o contrário da lei de Gerson. Toda vez que eu vivo, me conduzo e escolho pela lei de Gerson, eu estou desobedecendo o Pai. Porque quando eu escolho pela lei de Gerson, eu escolho levar vantagens. E eu só posso levar vantagens prejudicando ao Pai. Quando eu escolho levar vantagens, alguém ficou no prejuízo. Alguém perdeu. Alguém foi lesado. E nessa atitude, eu violentei a vontade do Pai. Porque ao escolher a lei de Gerson, eu amei a mim muito mais do que ao próximo. Portanto, me fiz egoísta. Ao escolher a lei de Gerson, eu prejudiquei o próximo. E quando eu prejudiquei o próximo, eu não fui benevolente com o próximo. Faltei com a caridade. Quando eu pratico a lei de Gerson, e eu aproveito uma circunstância para tirar um benefício próprio, uma linguagem que está em voga outros dias, né? Para obter uma vantagem ilícita, eu faltei de novo com a caridade. Porque não fui indulgente com as falhas alheias. Quando eu pratico a lei de Gerson, eu uso uma vantagem para diminuir alguém. E nessa hora, eu não perdoei o próximo. E ao não perdoar o próximo, eu de novo, faltei com a caridade. Portanto, toda vez que eu tomo uma ação movida pela lei de Gerson, eu estou na contramão do princípio da universalidade. O princípio da universalidade é a famosa regra de ouro. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo lhes fizesse. Tem que ser regra geral para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Em último caso, tem que ser bom para a maioria. Mesmo que eu perda. Porque, afinal de contas, a carência da maioria se impõe. A eventual carência do indivíduo. E no princípio da universalidade, atende-se à necessidade do coletivo, da maioria. O segundo evento que me faz perceber se eu estou agindo ou não de acordo com a vontade de Deus, é o princípio da transparência. E esse é muito fácil. É o primeiro que deveríamos ensinar aos nossos filhos. Se o que eu for fazer, alguém não pode o saber, já estou fazendo o que não presta. Se eu preciso esconder o que eu vou fazer, é porque a minha ação é podre. É errada. É ilegal. Ela não pode ser transparente. Porque se ela for exposta, eu vou passar vergonha. Vou ser mal visto, mal avaliado, mal julgado. E, eventualmente, penalizado por uma ação inadequada. Não é à toa que se fala tanto em transparência nos dias atuais. Aquilo que é escondido é o mal feito. O bem feito, ele pode e deve ser feito à vista de todos. Quando seguimos o princípio da universalidade e o princípio da transparência, todos nós estamos cumprindo com a vontade do Pai. Esta nossa ação é uma ação que encontra amparo na lei do Altíssimo. Significa que nós conseguimos discernir entre o certo e o errado. Entre o bem e o mal. Entre a verdade e a impostura. E precisamos da verdade para nos ajustarmos à vontade do Pai. Em João, Jesus testifica, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando conhecermos a verdade, a verdade da vontade do Pai, nós automaticamente estaremos livres das ilusões, mentiras e fantasias mundanas. Estaremos livres dos jacismos, dos palpites, das opiniões. Estaremos livres das superstições, das crendices, das tolices. Estaremos livres das pós-verdades e das mentiras que são disseminadas no nosso meio. Passamos por uma crise séria de identidade, onde os meios intelectuais estão justamente discutindo os limites da verdade. Ano passado, o dicionário Oxford, a língua inglesa, colocou como palavra do ano, pós-verdade. O que é pós-verdade, segundo os dicionaristas? Pós-verdade é quando uma opinião ou uma crença se sobrepõe à realidade dos fatos. O que não falta no nosso meio são falsos profetas advogando pós-verdades. Pós-verdades, baseados em crendices, em superstições, em achismos, pretendem que as suas opiniões e crenças se coloquem acima da realidade dos fatos. E as pós-verdades, elas rapidamente se mostram equivocadas, justamente porque elas não passam nem pelo crivo da universalidade e nem pelo crivo da transparência. Para advogarmos pós-verdades, nós precisamos tirar a transparência e a universalidade de cena. Na pós-verdade, eu vou gerenciar os meus recursos segundo os meus interesses e os interesses da minha panelinha. Eu vou tomar as decisões que melhor convier a mim e a minha panelinha. E para as panelas dos outros, para as panelas dos outros, eu vou retirar o gás e se puder ainda vou jogar água. Porque afinal de contas, não participam da minha pós-verdade. E se esta é a minha pós-verdade, ela não é universal. Ela não é transparente. Portanto, ela é falsa. Ela é equivocada. Ela está na contramão da vontade do Altíssimo. Ao consentimento da razão, nós precisamos do consentimento do coração. A resignação. O consentimento da coração implica necessariamente numa confiança. Em termos, uma postura com fides, com fidelidade. É gostoso brincar com os dicionários, principalmente os dicionários de etimologia. Na língua portuguesa, nós pensamos na palavra fé e na palavra verdade, como duas palavras muito distantes, completamente diferentes, totalmente distintas. Quando vamos estudar estas palavras nos dicionários etimológicos, nós ficamos surpresos que não é assim que acontece. Essas palavras etimologicamente, principalmente no hebraico, elas têm a mesma raiz. Verdade, em hebraico, é emuná. Fé, em hebraico, é emétimo. E é a mesma raiz etimológica, que significa confiança no trato, na aliança com o Senhor. Ser verdadeiro é confiar na aliança que eu fiz com o Pai, e eu vou cumprir a minha parte da aliança. Ao cumprir a minha parte da aliança, eu estou agindo em conformidade com o acordado. Portanto, eu estou agindo com verdade. E ao cumprir a minha parte na aliança, eu confio que a outra metade vai fazer a sua parcela. Eu tenho fé que o Senhor vai também cumprir ele, a parcela que lhe cabe nesta aliança entre Pai e Filho. E essas palavras vieram caminhando, de mãos dadas, vieram caminhando em paralelo. Quando chega o grego, verdade e fé caminham também juntos. A verdade é a verdade do conhecimento, é a verdade da sabedoria. E a fé, pistes dos gregos, é a confiança naquilo que sabe. É a confiança no saber. O indivíduo verdadeiro é o indivíduo que sabe das coisas. E quem sabe, não é. Sócrates ensinava que quem erra é o homem ignorante. O homem ignorante erra, porque ele não sabe. Mas o homem que sabe, não erra. O homem que sabe, infringe a lei deliberadamente. Portanto, é o significado da parábola dos talentos. A quem muito foi dado, muito será pedido. A aquele que muito sabe, muito lhe será cobrado. Justamente porque tinha conhecimento da lei. E quem conhece a lei, não tem o direito de contrariá-la, de infringi-la. Por isso, para os gregos, o conhecimento da lei caminhava para a par com a ética deontológica. A ética do cumprimento do dever. O homem que sabe, faz o que sabe, que tem que ser feito. Não questiona, não duvida. E esse indivíduo confia naquilo que ele sabe. Ele confia no saber da verdade. E porque ele confia no saber da verdade, ele tem a certeza que ele vai fazer a coisa adequada. Por último, entraram os latinos. E os latinos, justamente porque foram os últimos que entraram nessa história, tiveram que olhar para trás. Quando os latinos olharam para trás, eles viram como as coisas foram. Na veritas latina, a verdade é conhecer como as coisas foram. Conhecer como as coisas foram, é conhecer as coisas pela sua causa, pela sua origem, pela sua razão de ser. Por isso que Kardec faz um longo percurso até chegar à vida dos Espíritos. Porque antes de começar a discutir como é o mundo dos Espíritos, ele precisa saber como começou o mundo dos Espíritos. Qual a causa, qual a razão do mundo dos Espíritos. E não é por acaso que ele começa com Deus. Quando conhecemos Deus, passamos a conhecer a causa de tudo aquilo que existe. Na linguagem socrática, causa de todas as causas. E ao conhecermos a causa de todas as causas, que assim como Sócrates, um dia haveremos de entregar a nossa alma, em conhecendo esta causa, olhando para trás, nós podemos compreender o momento presente. Valoriza-se, portanto, a linguagem. O relato tem que ser um relato fiel dos fatos. Daí a veritas latina, caminhar para a jurisprudência. A conformidade dos fatos. E esta conformidade dos fatos vai nos levar a fides. O relato fiel dos fatos. Daí a figura do fiador. O fiador, na época do seu Galvez, era aquele que empenhava o fio da barba. Empenhava o fio da barba. O fio da barba valia mais que qualquer escriturário de cartório. Ali estava fiel da balança. Fiel da verdade. Fiel da credibilidade. E a fides latina, ela tem esse peso da fidelidade. Fiel à lei, fiel à causa, fiel ao princípio, fiel a Deus. A resignação do coração é aquele momento em que nós nos submetemos à vontade do Pai, porque entendemos, sabemos, compreendemos e sentimos intimamente que a vontade do Pai é o melhor para cada um de nós. Neste momento, precisamos verdadeiramente autorizar, consentir, em desapegarmos das nossas ilusões, fantasias, quereres, desejos. Mestre Yoda ensina que o medo é o caminho do lado negro da força. O medo leva a raiva, a raiva leva a ira e a ira leva a queda. Treinar você, deixar partir, tudo que mais teme, fazer deve, segundo ensinou o mestre Yoda. Nós nos apegamos às fantasias, às ilusões, às mentiras mundanas e temos medo de perdê-las. Temos medo de perder a juventude, temos medo de perder a beleza, temos medo de perder a saúde, temos medo de perder a casa, o carro, o emprego, temos medo de perder papai, mamãe, a esposa, o filho, o companheiro, o irmão, temos medo de perder o dinheiro, temos medo de perder as coisas. E quanto mais medo temos de perder as coisas, mais nós nos perdemos. Porque nos afastamos da nossa verdadeira condição como filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou filho do dono. E o filho do dono pode tudo. Afinal de contas, né? Filho de peixe? Peixe? Peixinho é. Filho de Deus? Deus, vós sois. Ensinou Jesus aos fariseus. Ressuscitando uma fala do profeta Isaías. Vós sois, Deus. Mas é necessário que nós nos libertemos das mentiras que nos cercam, para que possamos mergulhar em nós mesmos, tomarmos posse da nossa herança como filhos de Deus, reconhecermos-nos como tal, e ao fazê-lo, criarmos os recursos necessários para que possamos caminhar pela vida seguindo a vontade do Pai. Daí a necessidade da obediência e da resignação. Gandhi chamou a atenção dos seus contemporâneos para uma mentira do século passado, que foi a grande mentira da liberdade. E grande ensinou que liberdade jamais significou a autorização para se fazer qualquer coisa que se deseje. Isso não é liberdade. É escravidão. Aquele que pensa que é livre fazendo tudo o que quer, satisfazendo os seus desejos, torna-se escravo dos próprios desejos. Livre é o indivíduo que verdadeiramente não tem necessidade de nada. Quanto menos desapegado o indivíduo for, mais desapegado for o indivíduo, menores forem as suas supostas necessidades, mais livre ele é. Porque ele só depende e só precisa dele mesmo. Sócrates ensinou isso a uma parte dos seus alunos. Passeando pela feira no Areópago, ele chama a atenção para os seus contemporâneos. Vida é de quantas coisas os atenienses precisam para viver. E olha que era uma época que não tinha carro, iPhone, iPad, celular, redes sociais, nada disso. Mas precisava-se de tudo aquilo para viver. Um discípulo de Sócrates, chamado Diógenes, o cão, levou isso ao extremo. Desapegou-se de tudo. Desapegou-se de tanto das coisas, que segundo a lenda, ele foi morar nu dentro de um tonel. desapegou-se de tudo. Desapegou-se de tanto das coisas, que com a idade avançada, um jovem mancebo para a frente dele e lhe oferece metade do mundo para que ele lhe seja doutor. Ele levanta a cabeça, olha para o jovem e diz, dá licença, por favor, que você está tampando o meu sol. Um moçoiro de 23 anos, chamado Alexandre. Vai ser grande daqui a dez. Naquele momento ainda não era. E aí estabelece uma filosofia justamente baseada na simplicidade da vida. Em buscar uma vida pura, simples, centrada na essência. Uma vida pura, simples, centrada na essência. É uma vida que tem como único objeto de atenção e de adoração o próximo. Não as coisas. E é isso que Deus pede a cada um de nós. Por isso, segundo o mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Não é amar as coisas. Se nós lermos os mandamentos do Velho Testamento, ao lermos o décimo mandamento, vai aparecer uma lista enorme de coisas. Não comissar a casa do próximo, a ferramenta, o burro, a colheita. Em último lugar, não comissar a mulher do próximo. Uma questão de hierarquia da época. mas é uma relação de coisas a não comissar. Quando esprememos o décimo mandamento, o que é que sobra para verdadeiramente amar? Apenas o outro. Só o outro. Jesus sintetizou isso com maestria no segundo mandamento. amar ao próximo como a si mesmo. A nossa vida não tem que girar em função das coisas, tem que girar em função das pessoas. Se queremos nos livrar das aflições, cuidemos das pessoas que estão à nossa volta, não das coisas. Deus provê as coisas. Nós vamos cuidar daqueles que estão à nossa volta, amando, amparando, acompanhando, assistindo, socorrendo. Temos tempo e recursos suficientes para atender aqueles que estão à nossa volta. falta apenas o desapego das coisas e virarmos a lente, o nosso foco para o próximo. Emprego, casa, coisas da vida, elas vão se ajustar conforme a necessidade, o tempo de cada um. Mas são secundários. precisamos cuidar mais dos dedos. Estamos muito preocupados com os anéis esquecidos dos dedos. De vez em quando é necessário uma catástrofe para alguém perceber a importância dos dedos e não dos anéis. O falecido governador Mário Covas, perto do final da vida, questionado sobre o ônus da doença, afinal, um homem de quase um metro e noventa, cem quilos, forte e poderoso, uma voz de trovão, governador, político, extremamente influente, minguado, combalido com um câncer, com uma colostomia. Palavinha bonitinha para dizer uma bolsa pregada na barriga cheia de merda. É a coisa mais deprimente que tem na vida de uma pessoa. É tremendamente deprimente alguém que precisa usar uma colostomia e conviver com aquilo. Costuma cobrar muito caro às pessoas. E o Mário Covas, naquele momento, deu uma declaração muito sábia, dizendo, mas eu vou reclamar de quê? Deus me deu o essencial, eu vou reclamar do superfluo? O livro dos Espíritos nos ensina a mesma coisa. Nós precisamos do essencial, não o superfluo. As coisas são superfluas. Não devemos sofrer pelas coisas. As pessoas que estão à nossa volta, elas são essenciais. Elas são fundamentais para nós. São com elas que vamos construir verdadeiramente a nossa vida e a nossa felicidade. precisamos cuidar das pessoas, dispensar o tempo para as pessoas. Quando estamos cuidando das pessoas, nós estamos cumprindo com a vontade do Pai. É óbvio que isso vai exigir sacrifício. Inevitável. na hora que eu decido cuidar da minha esposa, eu vou ter que abdicar da cerveja com os manos. Na hora que eu faço a opção para cuidar da minha esposa, estar com a minha esposa, é óbvio que não vai ter espaço para o futebol com os manos. Na hora que eu decido cuidar da minha esposa, é óbvio que não existe mais espaço e tempo para a turma. Porque afinal de contas, eu estou cuidando da minha esposa, da minha metade, de quem compartilha o teto e a mesa, de quem deve ser o meu maior e mais íntimo amigo, de quem conhece os meus segredos mais íntimos, de quem sabe tocar o meu coração sem machucar. E neste momento, nós estabelecemos um laço verdadeiramente fraterno, portanto, divino, de amor. Mas se eu estou preocupado com a cerveja, com os manos, com o futebol, com as outras coisas lá fora, eu estou perdendo este amor divino, por coisas, ilusões, materiais, que vão passar. Já nos ensinou o sábio, que a pessoa mais confiável no mundo é o inimigo. A pessoa mais confiável na nossa vida é o inimigo. Afinal de contas, quem foi que roubou o seu namorado? não foi a sua inimiga. Aquele namorado, bonitão, loiro, 1,90m, olhos azuis, cheio da grana, quem te roubou ele foi sua amiga. Para sua inimiga ele também não presta. São os amigos, pseudo, amigos, falsos amigos, porque são amigos de circunstâncias, são amigos das coisas, amigos do momento, amigos da condição, da fama, do dinheiro, do conforto, do emprego, amigos das circunstâncias. São esses geralmente que a hora que muda o cenário são o primeiro a puxar o tapete. Por isso nos desiludimos. E nos desiludimos porque nós empenhamos muita coisa na pessoa errada pelo motivo errado. Nos desiludimos porque esperamos uma troca. E quando a troca não é satisfeita, nós dizemos que fomos enganados e prejudicados. Esquecemos que de vez em quando nós fizemos a mesma coisa para outro em outro momento. Alguém também esperava alguma coisa de nós que não atendemos, que não cumprimos. Mas como naquele momento eu levei a vantagem, eu não me sinto prejudicado. A roda gira, a vida gira e nesse movimento nós precisamos cada vez mais migrar para o centro. Migrar para aquilo que é verdadeiramente central, axial, fundamental. o próximo. Aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que vão caminhar ao nosso lado a maior parte da nossa jornada. Pais, cônjuges, filhos, irmãos, algumas vezes só na perda é que vamos perceber quão pouco caminhamos ao lado daquele irmão. precisamos desapegarmos das coisas, pararmos de sofrer, de reclamar, de protestar por causas das coisas. Precisamos aprender a dar graças a Deus por aquilo que é verdadeiramente fundamental em nossas vidas. Precisamos aprender que a cruz que temos que carregar é a cruz do amor pelas pessoas que são mais caras ao nosso coração. Aí vamos perceber que o amor é leve. Por isso que o julgo de Jesus é leve. O amor não constrange, o amor não sufoca, o amor não aperta. Ensinou-nos o poeta São Paulo, o profeta São Paulo ou o apóstolo, o amor nos liberta, o amor nos torna leve. Vivemos em função do amor ao próximo torna as nossas almas verdadeiramente leves. Afasta de cada um de nós os pesares, porque trazemos a consciência livre, leve, limpa, tranquila, de que fizemos o melhor que podíamos por aquele que amávamos. E porque trazemos a consciência limpa de que demos o máximo do nosso amor ao ente amado, esta cruz é leve, este julgo é suave, não estamos mais aflitos, sentimos-nos verdadeiramente serenos e pacificados. Tomemos do julgo do Mestre Jesus, tomemos da coragem necessária para verdadeiramente desdobrarmos-nos em amor, em atenção àqueles que estão ao nosso lado, amparando, assistindo, socorrendo, sustentando, iluminando. Façamos a diferença na vida de cada companheiro que está ao nosso lado. Desdobremos-nos cada vez mais em gestos de carinho, de ternura, de docilidade para com o amado. E neste caminho estaremos seguindo os passos de Jesus. Neste exercício estaremos percorrendo os mesmos caminhos do Mestre. Estaremos conquistando a verdade e estaremos preparando o caminho para retornarmos à casa do Pai como filhos meritórios. Sigamos Jesus nessa empreitada hoje sempre. Senhor Jesus, mais uma vez que agradecemos as bênçãos da doutrina espírita, onde podemos aprender os valores da vida e aceitar o Senhor que a vida é sempre a oportunidade de conhecê-los valores e vive-los. Mestre Jesus, nós te agradecemos também as bênçãos da família, porque através dela vamos se ungir dos nossos corpos muito mais do que nos ventre, mas no dia a dia através de todas as experiências que nos pedem e que nós podemos oferecer. Senhor Jesus, as bênçãos da família, sejam elas muitas vezes afetivas ou dolorosas, mas sempre a necessidade de vivê-las agora, hoje, sempre, nessa encarnação para aprendermos a viver melhor quando partimos. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade da encarnação e te pedimos, Mestre, que possamos aproveitá-las da melhor maneira possível para que, no contato destes valores, possamos nos aperfeiçoar para uma vida melhor divinamente. Ser conosco, Mestre, nas horas difíceis, nas faces também, mas principalmente nas difíceis, para que possamos saber amar, dando mais de nós o que pedimos. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.